Música Estou na tua casa Quero ir para um cinema Você não gosta Um motel vinho Você pede a porta Não dá pra mim Não tem perdão Não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu falei comigo Alepo de bater com nós Ai 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 Você errou mais do que eu falei Alepo de bater com você Você errou mais do que eu falei